Eu decidi que meu CD vai vir em rua, e antes dele ser titulado Cê vai sentir, saquei a rua, e melhor cê não ri É o puro suco do mundo do Pinax Que isso é? Que carai, não Nossa, tá na metade Tu amo essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip, hipin, hip, hipo Tu amo essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip, 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 hip Boa noite pa nois, família Aça-ra o atenção Aça-ra o comando Então eu vou te matando, se liga que eu falo, sou um assassino, sangue frio Você veio direto de lá da ponte que partiu Olha que eu falo, desse jeito você ainda é moleque Porque no centro quem domina é o Vitinho Você pode ficar lá com o Doeste Olha que eu falo, tu tá ligado, eu vou te falar Porque aqui nessa savana só tem um leão que vai dominar Se liga que eu te falo nessa rima, meu mano Olha só que eu vou te falar de novo Você pede até pra ajudar, pode pedir pra todo povo É desse jeito, meu mano, olha que eu faço a rima Mas você se comprometeu, porque eu tô ligado e eu tenho a fé Eu mesmo sou o meu Deus Você é seu Deus, pode parar que nós desenrola Você fala que é o leão conquistador da tribo digital Fazendo rima na bezola Presta atenção, que eu tô ligado Na sessão não se apegue Eu tô ligado que você dança na frente da caixa Quando houve a rima do Doeste Pode acreditar que eu vou chegando Aqui você tá sem sorte Do Oeste tá forte Vou te matando Do Oeste, da Oeste, da Oeste, da Norte Pode acreditar Vou chegando No desenvolvimento Você fala que rima da Oeste Mas o MC do Oeste tá rimando em várias zonas ao mesmo tempo Vamos lá Vamos chegando Esse aqui é o freestyle Tô fumando meu fine Enquanto você batendo de frente não aguenta minha postline Tem, tem, tem Tem, tem Tem, tem Memo, família Vai segurando aí por ordem de rima Que o bagulho é mil graus Então chega comigo Quem gostou das rimas do Vitinho faz muito barulho Uou E quem gostou das rimas do Doeste faz muito barulho Uou Mata, do Oeste Mata, do Oeste Eu, eu Que é sem dar vacilo Vamos mantendo a batalha Sincronizando o nosso estilo Pode ir pra no desenvolvimento Se rima bem Vai pra ganhar de mim Ainda há tempo Preste atenção Aqui nós te aconselha Vai apanhar 20, vai sair com nó na orelha Mas vou seguindo assim O rap é meu intuito O seu freestyle tem forma Mas não tem conteúdo Mas pode ir pra que eu chego Eu vou além Criou-lo na virada cultural O amor é uma nota de 100 Mas eu vou chegando Na rima eu me destaco Eu sou do Oeste Sem uma doença na frente do palco Mas pode acreditar O rap é lógico Eu sou do Oeste Te mato Sem atestado de óbito Ah, amor é uma nota de 100 Olha que eu te falo É desse jeito Meu mano se liga aqui Olha que eu te falo E é desse jeitão Meu mano se liga aqui Você não é potente Porque você vai lá cantar Putaria Vai incentivar E diminuir O nosso consciente Olha que eu te falo Mano Pega essa fita Você fala até Tá Batalhada Bezola Só que eu vou te falando Você que é o grande olho Quando pega no beck Eu falo Porra Benzola Olha que eu te falo Você é colabando tudo E eu vou te falando Meu mano sem conteúdo O meu rap não tem conteúdo O meu rap não tem conteúdo Se liga intrínseco O meu rap não tem conteúdo Porque ele é sentimento lírico Terceiro 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 O que vocês querem ver Sangue Ainda é tempo Se liga que eu te falo Eu não vomito já Vou ver quem meu Buda Juntos é só um desenho amigo Olha só que eu te falo É desse jeito o papo pesado Se liga só meu aliado Você fala de mito Doeste raciocinava Mas suas rimas decoradas de Bolsonaro Era o que eu esperava Mas pode acreditar Eu sinto eu vou além Te mato Sou América 21 do Black Alien Sou seu É Black Alien só que você é moleque Olha que eu te falo É desse jeito bem pesado Porque você é moleque Você que vota no Bolsonaro Tem 17 motivos Pra sair daqui aliado Não é pesado Mas chega aqui breve Só que bater de frente com as suas rimas Ela é muito leve Pode parar na sagacidade Te mataria até completando Meu aniversário de sobriedade Aniversário de sobriedade E olha que eu te falo Desse jeito vou zerar a gravidade Por isso minha rima te matar de bem Leve Porque você flutua meu mano E caia sem maldade É a gravidade Na improvisação Mas daqui você não sabe calcular a massa Com aceleração Beat parou e eu coloquei Bagulho encaixou Enquanto na matemática Cê não acrescentou Velocidade Recuação Olha que eu te falo Desse jeito moleque Não se oprima Velocidade Recuação Eu coloquei a métrica O flow E eu te mato com a minha linha Mas sua rima é fraca O rap é consciente Enquanto o cálculo é equivalente O doeste aqui é valente Mas o doeste aqui é valente Aqui improvisei Olhando no vídeo Vitinho eu matei Muito barulho pra batalha família Por ordem de rima família Quem gostou das rimas do Vitinho faz muito barulho Quem gostou das rimas do doeste faz muito barulho Quero que foi Um apäonho Um apäonho Um apäonho